Sobre esse requerimento apresentado na última sexta-feira, o que pode ainda acontecer nesta segunda, hoje, aqui em Moarama? Pode acontecer duas coisas. A primeira, pode o presidente da Câmara acatar aquele requerimento, que informa que aquele imóvel é litigioso, esse requerimento foi feito em nome do proprietário do imóvel, que discorda do valor, né? Para você fazer um aporte de investimentos de R$ 25 a R$ 40 milhões, fazer uma obra importante e necessária para a região de Moarama, deveria fazer sobre um imóvel que não pendesse qualquer litígio. Até acredito que o próprio Estado não vai investir um recurso dessa natureza no imóvel que sequer está no nome da Prefeitura Municipal. O imóvel consta no regime de imóvel em nome do proprietário. Ele sequer foi citado da ação judicial que questiona essa questão. Então, é muito prematuro fazer isso. A Câmara deveria suspender essa sessão, pedir mais informações da Prefeitura, deixar evoluir isso, ou até desistir desse imóvel, que é o mais sensato, e adquirir um imóvel de forma voluntária, em parceria com o próprio dono do imóvel, desapropriar o imóvel dessa forma, para que efetivamente fizesse essa solicitação de aporte e o município não corresse o risco de perder esses recursos. E como é essa tentativa, essa possível desapropriação? A desapropriação é legal, está na lei. O município pode desapropriar para fins de interesse público. Só que veja bem, quando se vai fazer uma desapropriação, preferencialmente se tem que fazer uma desapropriação voluntária, em que concorde o dono do imóvel para que invista os recursos, e depois não possa ter um risco lá na frente de um revés judicial, e o município ter que arcar com grandes custos, com indenizações, e até ter o risco de demolir a obra que foi feita. Então, acredito que nem o próprio Estado vai aportar esse recurso para fazer edificar uma obra dessa magnitude, sobre um terreno litigioso. E sobre esse terreno, então, nessa situação, o órgão público tem que entrar em um acordo com o proprietário? Preferencialmente. Nós temos casos aqui em Morano, por exemplo, da questão da saída ali da região do Sonho Meu, em frente ao seminário da Igreja Católica, que ali houve uma discussão jurídica. O município mesmo, depositando valor, até hoje não tomou a posse daquele espaço que é para construir uma rua. Salvo enganos, estão lá os blocos de concreto que impedem a passagem. Isso já vai para mais de cinco anos, entendeu? Então, qual que é a vantagem na questão de uma casa de custódia? Que se tem uma urgência, se tem uma delegacia com 64 vagas, com 300 presos, que precisa, efetivamente, ser construída essa casa de custódia. Agora, precisa ouvir a comunidade, é preciso fazer audiência pública e entender uma forma correta de fazer isso, sem desagradar a população.